E começaram as audições na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo, referentes ao ano de 2018 e 2019. Hernani Trigueiros, na altura administrador executivo deste fundo, admite a necessidade de melhorar o quadro de regulamentação, mas descarta qualquer gestão danosa dos fundos e acredita que eventuais problemas aventados pela Comissão Parlamentar de Inquérito já não se colocarão na nova regulamentação que foi aprovada pelo Parlamento. 17 entidades entre atuais e antigos gestores e executores do Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo são chamados a prestar esclarecimentos para explicar eventuais irregularidades e ilegalidades no relatório da Inspeção Geral das Finanças que motivou a constituição desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Hernani Trigueiros, administrador não executivo do Fundo de Turismo, entre abril de 2017 e setembro de 2020, foi o primeiro a passar pelo crivo dos parlamentares e descarta para já qualquer ilegalidade. Pode haver a tentação de se dizer que o fundo possa ter feito chegar de forma irregular fundos, mas vamos lá ver, os fundos, todos os fundos, todos os dinheiros chegaram aos seus, chegaram às câmaras e ao Estado, portanto, a quem tinha direito a esses fundos, quem recebe os fundos depois tem que os justificar e quem não os justifica deve, obviamente, esses valores ao Estado. Não há nada naquele relatório que diga que os fundos não chegaram aos seus legítimos donos. Me parece que, do ponto de vista de legalidade, ela não está ferida. Confrontado com acusações de alegada má gestão do fundo, Trigueiros diz que é preciso não confundir procedimentos com má gestão. Quem é que pode qualificar a gestão do fundo como boa ou como má? Com certeza quem elegeu as pessoas para gerirem o fundo, nomeadamente o governo e ou as instituições que podem tomar esse tipo de julgamento, nomeadamente o Tribunal de Contas ou, se for o caso, o Ministério Público e os tribunais. Portanto, do que me parece, falar de procedimentos e falar de má gestão são coisas que teremos que ter algum cuidado em fazer afirmações taxativas, aceitando eu que possam ter existido alguns procedimentos que não foram seguidos à risca da letra, portanto, ao pé da letra. Hernani Trigueiros entende que esta CPI deve focar, sobretudo, nos procedimentos e reiterar a necessidade de aprimorar o quadro de regulamentação de acesso aos fundos para evitar interpretações dúbias. O quadro que regulamenta a gestão do fundo acho que precisa ser aprimorado para que os procedimentos fiquem todos claros, para que o acesso aos fundos possa ser claro. E eu estava a referir-me àquilo que existia na altura em que eu estive no fundo. Nós não nos podemos esquecer que o Parlamento aprovou agora, muito recentemente, um novo quadro para o fundo, portanto, as próprias câmaras já não precisam de apresentar projetos elegíveis, têm por direito os valores que a cada ano, a porcentagem que a cada ano lhes for determinado para o fundo. E, portanto, as câmaras é que terão de gerir, a partir de agora, os seus próprios fundos e cumprir os procedimentos que, internamente, a cada câmara e à lei das finanças locais determinam. Durante esta manhã foram várias vezes colocadas a situação da Câmara Municipal da Boa Vista, que, tendo acedido a um fundo de 100 mil contos em 2018, acabou por não justificar todo o montante, impedindo a atual autarquia que entrou em 2020 de aceder a novos fundos. Uma questão que será certamente esclarecida com a audição do presidente do Conselho de Administração do Fundo do Turismo, Manoel Ribeiro, esta terça-feira, e do ex-autarca José Luís Santos, na quarta.